Agora você vai conhecer um grupo que se encontra semanalmente para colocar em prática as suas habilidades no Autorama. Eu conheci essa turma, tá lá no meu Instagram também, arroba Jorge Moraes, para você ver uma foto ou outra lá que eu coloquei. É claro, dá uma procuradinha porque tem muita gente por lá. E olha, galera bacana que quer aumentar esse grupo aí. Esse é um grupo de apaixonados por corridas. Tanto é que tem até uma pista exclusiva para mostrar suas habilidades com os carros. Essa turma se reúne constantemente para colocar em prática tudo o que sabem sobre Autorama. Nós temos algumas pessoas que já brincam com o Autorama há mais de 20 anos. E eu morei muito tempo fora do Brasil e trouxe essa proposta para Recife do Autorama de Réplica. Quando nós chegamos aqui, eu e o Alexandre resolvemos montar essa pista como um clube, uma coisa mais privada, sem fins comercial, com o objetivo de atender ao hobby, à brincadeira. E olha só o circuito. Essa pista foi construída especialmente para o grupo e os detalhes chamam a atenção. Tem curvas, box, túnel, tudo o que tem direito. E também vale a pena dar uma olhada nas miniaturas. São centenas de exemplares. Réplicas fiéis aos modelos que se destacaram em corridas mundo afora. Na oficina, ou melhor, nas bancadas, são realizados todos os ajustes. Cada peça é minuciosamente testada. Mas voltemos à pista. Aqui, cada descuido pode acarretar em perda de tempo. E cada um capricha para ter o melhor desempenho. Muitos podem estar enganados quando pensam que isso é só uma brincadeira. Afinal de contas, aqui, as competições são levadas a sério. A gente tem um campeonato que pode ser de sprint, que são corridas rápidas, que podem demorar 20, 30 minutos, em baterias. De forma que todos os pilotos fazem rodízio nas pistas. E também temos a questão do endurance, que a gente tem corridas que duram de 4 a 6 horas. Onde a gente tem que preparar o carro para uma resistência mesmo. Que ele não pode quebrar no meio da corrida. Vale destacar ainda que aqui nada é por dinheiro. Tudo por pura diversão. Sim, aqui é proibido vender peças. Não temos comércio de carros nem de peças. Um ajuda o outro. A gente compra as coisas na internet em grupo para diminuir esse custo. O único valor que a gente paga mensal é para o pagamento do local, da sala. Aqui é proibido qualquer tipo de comércio. O objetivo é mesmo hobby. Um hobby que, se depender desse grupo, terá cada vez mais adeptos. Pois o convite está feito. Se você também quer se aventurar no Autorama, é só se juntar a essa turma. Tchau, tchau. 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 Tchau.